Começamos o nosso programa indo até a cidade de Varzagrande, onde os moradores dos bairros Terra Nova e Parque das Nações fica ali na região do Mapim, do Jardim Imperial. Os moradores sofrem há anos com a falta de infraestrutura. Uma das ruas que ligam os dois bairros está praticamente intransitável por conta de uma cratera que se abriu no local. Veja na reportagem completa de Antônio Carlos Silva. Ouvindo esse barulho a gente percebe que é uma mina d'água. O problema é que ela está escorrendo e abrindo uma cratera bem na rua Estados Unidos. Nós estamos na divisa de dois bairros aqui em Varzagrande, na região do Mapim. Do lado de cá é o Terra Nova, do outro lado o Parque das Nações. E é nessa situação que os moradores vivem há muitos anos, principalmente cerca de 500 famílias que vivem nesta região, entre as ruas Estados Unidos, Haiti, Paraguai e Nortelândia. Todo ano eles vêm, jogam uma terra aqui, passam a patroa e na primeira chuva que vem, leva tudo embora. E começa tudo de novo. E nós já temos reclamado, já temos pedido para eles fazerem a canalização, fazer um serviço decente para a sociedade. Inclusive eles mandaram o IPTU, mas só o IPTU para nós pagar. Benefício que é bom nada. E nós moradores isso continua reivindicando, porque é um direito nosso, que nós somos cidadão brasileiro, pagamos imposto, imposto vem incluído em tudo que você compra. As ruas estão tudo intransitável. A viatura da polícia não pode passar aqui para fazer a ronda, porque não tem condições. Porque você já viu na rua Paraguai, Estados Unidos, Nortelândia, não tem como transitar. E isso não é só aqui, nesse lugar onde nós estamos aqui não. É no bairro inteiro. Como nós vamos pagar IPTU se nós não temos benefício? Não temos iluminação pública, não temos asfalto, não temos rua, não temos nada? Há um requerimento aqui pedindo canalização de água e esgoto na rua Haiti do bairro Terra Nova. E aí folhei para a gente mostrando as assinaturas, quantas assinaturas vocês obtiveram aí nesse abaixo-assinado, passando aí de 100, chegando praticamente aí a 128 pessoas que assinaram esse abaixo-assinado. Em relação a isso, você já obteve alguma resposta do município? Como sempre, até agora, a gente não teve uma manifestação, uma resposta, a gente não teve aqui o que a gente esperava, né? Que é uma solução, certo? Como já foi antecipado aqui, a gente já está numa situação que não dá para suportar, não tem como. A gente, como cidadão, nós estamos sendo massacrados, maltratados, certo? E a gente espera, através disso aqui, que eles possam solucionar, trazer uma medida para a gente, mas não é só vir mais aqui e jogar cascalho, cascalhar aqui, porque não vai resolver, certo? Vocês podem ver que a dificuldade aqui é muito grande. Vim só cascalhar aqui e jogar pedras, vocês podem ver que até essas pedras desse tamanho aqui, a água leva. Então isso aqui não vai solucionar, não vai ter como, não funciona. A gente agora já está pedindo já mesmo a canalização de água e esgoto, porque aqui está sendo muito prejudicado. Inclusive, vou mostrar no detalhe aqui, Francisco, pedi para o Edilson mostrar, que é a senhora passando com a criança ali, bem no cantinho do muro, porque praticamente não tem calçada, o buraco aqui já está tomando conta da rua. Aqui nós já estamos na esquina dos Estados Unidos com a rua Haiti, então aqui nós já estamos do lado do Parque das Nações. Eu pedi até para o motoqueiro voltar ali para mostrar no detalhe lá, mostra ali para a gente, Edilson, ali passando por cima de uma vala e aí ele tem que vir, ele tem que vir passar no cantinho, porque praticamente não tem rua nesse trecho aqui da via pública, aqui é a rua Haiti. E é essa a situação, Francisco? Essa é a situação, a situação que a gente já brigou, não foi só uma vez, não foi duas vezes, não funciona. A gente fala novamente, não funciona, não vai funcionar. Então o que a gente quer é a canalização de água e esgoto para resolver o nosso problema. Simplesmente isso vai resolver. Obrigado aí pela entrevista. É a situação dos moradores aqui em Varzagrande, dos bairros Terra Nova e Parque das Nações. Mais uma vez a gente mostra aqui a cratera que foi aberta bem na via pública, principalmente aqui na esquina das avenidas Estados Unidos e Haiti. A gente precisa ouvir a prefeitura de Varzagrande, saber o que o município tem de resposta e solução para esses problemas. Com apoio de Eliezer Proença e mais de Edilson Paulo, Antônio Carlos Silva para o Cidade Alerta MT. A gente precisa ouvir a prefeitura de Varzagrande, a gente precisa ouvir a prefeitura de Varzagrande.